E aí moçada, olha o horário pra não perder o dinerário Detalho é o seguinte, nem você me liga nem eu me quero é fono, combinado? Vamos juntos, é por aí Tô, tô, tô do mundo de chifrinho, tá com cada lança no boizinho Tô, tô, tô do mundo de chifrinho, tá com cada lança no boizinho Tô, tô, tô do mundo de chifrinho, tá com cada dança no boizinho Tô, tô do mundo de chifrinho, tá com cada dança no boizinho Oi, 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 oi malandro você é, requebra, remexe, menina, com a boquinha da garrafa, bem na pontinha do pé. Oi, 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 oi malandro você é, requebra, remexe, menina, com a boquinha da garrafa, bem na pontinha do pé. Do you, oi, 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 todo mundo de chifrinho, tá que ta ta na dança do Boizinho. Que, 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 lalaleou, no compasso dessa dança a boquinha já chegou, venha. Que, 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 que lalaleou, no compasso dessa dança a boquinha já chegou, Tudo com tempo é tempo, só o tempo vai dizer Eu vou ensinar a dança e você vai aprender Os dois pés um pra frente, volta os dois pés um pra trás A dança do boi não vai, meu Deus é bom demais Olha o boi, 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 boi Foi malandro você é, como é que é? Requebra, remexe menina com a boquinha da garrafa Bem na pontinha do pé, olha o boi Arriba! Foi malandro você é Requebra, remexe menina com a boquinha da garrafa Bem na pontinha do pé Pois é, rapaziada, é que nada se cria, tudo se copia É por isso que a boquinha da garrafa tá vindo pra dança do boizinho Em cima! Olha o boi, 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 boi Foi malandro você é Requebra, remexe menina com a boquinha da garrafa Bem na pontinha do pé Olha o boi, boi, boi Foi malandro você é Requebra, remexe menina com a boquinha da garrafa Bem na pontinha do pé Tô, 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 todo mundo de chifrinho Tô, 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 todo mundo de chifrinho Tô, 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 todo mundo de chifrinho Cuidado pro chifre, meu filho!